Pente seu cheio, esperei você O dia inteiro só pra te falar Ao pé do ouvido que eu amo você Até me arrisquei Lá na cozinha, mesa arrumei Tão bonitinha, duas taças de vinho Uma vela queimar E uma cama com flores pra você deitar E eu amar você E eu beijar você E eu amar você Até amanhecer Eu brinquei lá com o Fabiano naquela hora lá Pode pôr o slogan lá, sucesso Porque graças a Deus Belíssimo show do Nando Moreno Parabenizar ele pelo evento E o público compareceu O Fabiano teve na caminhada Que foi também muita gente lá caminhando Pra tá participando do nosso café E hoje tá brilhantando aí O grande show do Nando Moreno O recorde público, muita gente E quando o show é bom O povo não vai embora Você viu que a gente não arredou o pé Do início ao fim Então assim, parabéns Nando Seja sempre bem-vindo à nossa cidade Cada vez que você vem É mais gente participando do show A expectativa amanhã é de mais de 6 mil pessoas Para o nosso show Então vai ser muito bom Mandar um abraço para a galera de Joviana também E agradecer o pessoal de Panamá Que hoje fez o show à parte Hoje não tive nem trabalho de cantar Se eu deixasse eles cantavam a festa inteira Sabem todas as músicas Isso é muito bom Toda a festa do Divino para o Eterno Fica tranquilo, prefeito Nós falamos e nós estamos aqui Firme e forte contigo Ele vai deixar? Ele vai deixar? Então por isso já termina Estamos aguardando então E assim já termina